E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente, beleza? O vídeo de hoje é sobre o Tio Orochi, Orochinho. Cara, muitos nomes, por quê? Porque muitos canais, certo? Muitos canais que o rapaz já teve, já perdeu, e por conta de piada, por conta de brincadeira. A internet no Brasil é um lugar que, pra quem faz piada, não é muito boa. Vídeo de eu, o Maicon, Orochinho, em níveis, né? Orochinho, pá, em cima, com milhões de treta pra caralho. E eu aqui embaixo da sarjeta, brigando com os mendigos pra um pedaço de lixo. É, que depende o grau da tua intenção de querer se disponibilizar e ir pra justiça responder processo, né? Eu já tive 15, 15? Não, acho que foi mais, porque ano passado teve mais. Acho que foi 18, ou... Eu não sei. Mas passou dos 15, que eu parei de contar nos 15, aí teve mais intimação de processo e boletim de ocorrência contra coisas assim, mas aí, eu nunca perdi, até hoje. Inclusive, tem gente famosa que já perdeu pra mim na justiça. Nossa, tá ligado. É, eu não falei, eu não fui atrás, quem foi foi a pessoa, só não ganhou de mim. Não ganhar é perder? É, né? É, mas que a pessoa foi atrás... Não, foi empate, então, né? Porque eu não fui atrás de... Podia ver o dinheiro cair um pouco, mas não fui. A gente vai falar hoje do Orochinho, ele... Cara, eu particularmente gosto muito do canal dele, gosto muito dessa galera que tá trabalhando principalmente ali com... O Guaraná, não sei por que o Guaraná decidiu apoiar toda essa galera do nada. Tipo, por quê? Talvez pra erguer a marca, né? Ah, não, sim, óbvio. Ó, aí não vai dar. Mas... Mas eu acho que a tentativa deles é um dia... Mas do nada, o Guaraná era um negócio legal antigamente. Se bem que era, né? Lembra quando tinha as propagandas da tartaruga fazendo baixadinha? Era um negócio... Não, esse era da Brahma, né? Ou era do Guaraná? Não sei. Eu lembro que vinha Pokémon em cima do Guaraná. Ah, é verdade, o Guaraná sempre foi mais pra criança, assim. Não pra criança, mas mais pra galera jovem, eu acho. Pode que faz sentido. Mas então, toda essa galera que tá ali, o Orochinho, o Gema Please, o Inutilismo, já um pouco mais antigo, igual o Maicon, o próprio Matheus Canello, toda essa galera ali eu acho muito foda. Vamos pra quinta posição. A atriz dele foi com o Lucas Leira dessa vez. O Lucas Leira que cantava, né? Antigamente fazia rap, não era? Não, ele sempre... Eu sempre vi o canal dele. Eu não conheço o canal do Lucas Leira, pra falar a verdade. Mas salve o Lucas Leira, não sei qual que é o B.O. Mas, enfim, ele fez um vídeo divulgando o Seja Membro. O que é o Seja Membro? É esse negócio que tá aqui embaixo, inclusive, se você quiser ser membro do canal, pode ser. Beleza? É um negocinho que você basicamente pode fazer um apoio mensal e receber uns... Receber ali algumas coisas em troca, tá ligado? Você pode receber, por exemplo, vídeos extras, live, conteúdo extra, informação exclusiva, emoji, coisa do tipo. Mas não é nada demais, tá ligado? E aí o Lucas Leira fez um vídeo numa linguagem que claramente ficou... Ficou bem óbvio ali que era mais pra criança, tá ligado? Porque era uma linguagem onde aparecia um negócio que fazia... Tá ligado? Tipo... E a parte que eu achei mais vergonha alheia foi quando ele falou dos emojis também. Que o Orochinho zoa isso, né? Que a parte que ele fala, ó... Se você ficar um mês, sua caveira vai ser azul. Dois meses, sua caveira vai ser bem vermelha. Mas se ficar três meses... Não! Sua caveira vai ter boneco. Mano, não tinha nada demais, mas ele exaltou muito. E ficou um vídeo bem... Sei lá, vergonha alheia. Sabe vídeo de vergonha alheia? Quando você vê esse... Dá aquele negocinho? O Orochinho fez um vídeo em cima, zoando. Aliás, um vídeo bem... Batendo em tudo que ele fez, basicamente, tá ligado? E postou um vídeo respondendo isso. Falou, cara, desculpa a galera que entendeu mal. Eu pedi esse Seja Membro pra poder investir no próprio Seja Membro. Que eu ia fazer uma estrutura foda com tudo mais. Mas até no próprio vídeo ele fala que ele não ia fazer vídeos com a mesma qualidade que ele já fazia. Porque a galera sentia falta de vídeos um pouco mais amadores e mais espontâneos. Então, tipo assim, não sei qual seria o grande investimento dele pra poder fazer esse Seja Membro. Mas ok. Ele falou tudo isso e tal. Pediu desculpa e beleza. O cara pede desculpa... Acho que nem precisava pedir desculpa. Ele podia mandar só o Orochinho tomar no c... também. Que tava tudo numa boa. A internet tinha que ser mais assim, tá ligado? Pede desculpa ao caralho, mano. O Orochinho pode chegar lá e rir. Porque o Orochinho não foi o público-alvo. Ficou claro aquilo ali. Aquilo ali foi o público-alvo e as crianças. Aí, tipo, até tem uma hora lá que... Fala, pô, mas ele vai pegar o cartão dos pais, vai fazer o bagulho. Foda-se, parça. Você tem que pegar. Você teve filho, se foda aí. Essa é a minha opinião, mano. Quem tem filho tem que se foda. Ah, tem filho aqui na frente. O Lucas Neto lá, você fala, compra uma boneca de 300 reais agora com o seu cartão. Compra, foda-se. Não, compra o mal. Tem que... Não, ela não. Mas se a Luísa fizer, foda-se, mano. Aí, ó. Se ela fazer, ela é mesmo a surra. Mas ela é a surra. É assim que funciona, entendeu? Tudo vai indo e vai passando pra frente a corrente do mal. Não precisa ninguém, sabe, ficar se desculpando. Mas enfim, o Lucas Leira se desculpou, tudo mais. O Orochinho veio e falou, pô, o Lucas Leira se desculpou, legal. Mas, enquanto ele se desculpava, o seu assessor veio até mim. O assessor do Lucas Leira foi até o Orochinho e deu uma pressão. Ele falou assim, cara, não é querer que te intimidar. Mas, se você não retirar o vídeo, você vai receber um strike. E ele falou, não, não é porque o Lucas Leira quer isso. É porque a network... Não, é porque a network que cuida do canal do Lucas Leira queria. Que eu acho até que pode ser verdade também. Pra falar a verdade, conhecendo as network, coisa do tipo. Mas aí, a network não podia mandar uma mensagem pro Orochinho? Mas, gente, só porque fez um vídeo zoando, agora não pode mais zoar as pessoas na internet? Não. Não pode mais. Faz tempo já, na real, isso aí. Faz tempo. Mas, nenhum tipo de zoação. Pode pensar, tem programa de comédia ainda na TV? Não, cara. Não tem mais, né? Não vai ter mais pânico por causa disso, por causa de vocês. Não pode. Não, pânico ainda era o extremo, mas não tem mais. Eu não lembro mais de programa de tudo que vai ter. Não, vai ter mais nada. Tem aqui esse dó de dinheiro e tal, mas é meio ruim. Enfim, aí rolou toda essa treta. Aí o Lucas Leira fez outro vídeo. Aliás, um vídeo de meia hora. Aí eu não assisti inteiro, pra falar a verdade. Pra poder trazer a informação pra vocês um pouco mais completa. Mas, de novo, falando sobre a mesma coisa. E assim, mano. Não tem nada a ver, tipo assim. Ah, o cara já ganha dinheiro, então ele não pode ter você já mesmo. Não, não tem nada a ver. Até porque o YouTube é uma rede de rede social. E é uma plataforma de trabalho muito insegura. Então, se o cara ganha, tipo, grana alta hoje, pode ser que daqui a dois meses não. Então, quanto mais ele conseguir juntar de grana, por mais tempo ele vai conseguir perpetuar o canal dele. E fazer o canal dele passar por esses momentos ruins, tá ligado? Então, não tem nada a ver com ganhar muito, ganhar pouco. Tem mais a ver em ser sincero e falar assim, ó. Vamos fazer tal, tal, tal coisa. Você tá aí, é isso, entendeu? Então, eu acho que tem mais a ver com isso. Na quarta posição, aconteceu um bagulho no Twitter, que também eu já acho, eu acho zoado. Eu vou fazer um vídeo, eu e o Michael, o Michael Kisser, a gente vai fazer um vídeo sobre coisas que foram canceladas na internet. E aí, depois a gente tem que fazer um sobre coisas que deveriam ser canceladas, tipo o cancelamento. Porque assim, você hoje, que tá assistindo aí, você pode, você tem o direito, por exemplo, de brigar com a sua ex. A coisa mais legal de namorar com alguém é virar ex pra brigar, não é, amor? É um negócio legal, você fazer, brigar com ex, mandar indireta. Todo mundo foi ver as lives do sertanejo, por quê? Pra ficar postando a frasezinha, né? É, a galera vai se declarando, falando com o ex e tal. Só que quando você é famoso, se alguém fala de você, não é uma indiretinha. É um esposed, que é essa palavra que foi inventada, muito bonita, que só existe na internet. Porque se você fala pro seu avô, ah, tu não é esposed, por isso que eu tô chorando, seu avô vai rir da sua cara, que nem sabe o que é isso, entendeu? Eu já passei por essa questão, por exemplo, não de chorar por causa de esposed, mas de parar pra pensar assim, eu não posso falar qual o problema que eu tô tendo com meu pai, porque meu pai não sabe nem que é YouTube. Então, tipo, eu não consigo nem falar pra ele o que tá acontecendo. Mas ele tomou um esposed da ex dele, reclamando muito que ele seria ofensivo, que ele seria abusivo. Também isso aí é uma palavra que ensinaram pras pessoas recentemente, todo mundo é abusivo agora. Mano, abusivo sabe quem é? O cara que chega em casa, entra na mente da pessoa e faz a pessoa chorar todo dia. Abusivo é a pessoa que destrói a vida do outro, tocando ou não. Agora se a pessoa te fez chorar alguma vez porque o relacionamento não deu certo, agora se a pessoa, tipo, em algum momento falou assim, ah, vai tomar no teu c*** porque ficou puta contigo, isso não é ser abusivo, isso é ser humano. E se você não quer amar um humano, compra uma boneca inflável, né? Mulheres, tem boneco inflável com pintão de ar, não? Tem. Tem? Mas não sei se seria tão bom. Não, 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 serve pra todo mundo, serve pra todo mundo. Se você é mulher e quer um boneco inflável, compra um homem, compra um boneco inflável. Então nem precisa ser mais de boneco inflável, tem aqueles bonecos do Japão. Mas não precisa ser mais de boneco, né, gente? Tem outros acessórios muito melhores. Ah, mas o boneco tem um corpo, dá pra tu... Ah, mas não precisa de corpo. Não, mas aí tu, tipo, não dá barato aqui, ó. Ah, tá, você vai andar teu boneco na rua? É, ué. E aí, no meio da briga deles ali e tal, que tava rolando na internet, ele veio e falou que o relacionamento, na real, tinha sido ruim pra c***, tá bem? Que ela era muito ciumenta, que ele tinha tentado terminar várias vezes, mas ela fazia jogo psicológico, isso sim é ser abusivo. Quando você chega pra pessoa e fala assim, pô, tô querendo terminar, a pessoa fala assim, se você terminar eu vou me matar, isso ia ser abusivo. É um relacionamento abusivo. Ah, se você terminar eu vou... o que mais? Eu vou me cortar. Se você... eu vou mentir sobre alguma coisa de você... Eu já passei por isso. Eu briguei com uma pessoa, a pessoa falou assim, eu vou falar isso, 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 isso de você na internet. Eu falei, mas na verdade, pode falar, filha da p***. Você não lembra? Ué, você não lembra? Eu não lembro. Pô. Boiei agora, desculpa. Ah, é f***. Isso serve pra gente ver que não é só em relacionamento amoroso. É, tem vários tipos de relacionamento que pode dar B. Inclusive, se você é uma pessoa que tem muito público, você vai virar um alvo. Porque hoje em dia, público é dinheiro, e as pessoas falam, se eu posso conseguir um pouquinho de público, é um pouquinho de grana. Vou f*** ele, certo? Vamos pra terceira posição, falando sobre o Guaraná. O Guaraná que chamou a galera pra participar. Teve um especial de Natal lá, e aí o Orochim colou um especial de Natal, e toda vez que ele foi falar, ele foi censurado. Ele faz piada tão pesada assim? Eu não sei, na verdade. Ele foi censurado, né? A gente não sabe. Foi censurado oito vezes. Caralho, oito vezes? Eu vi que fez piadas muito pesadas. Eu acho que na real, a censura ali foi uma piada, não foi? A piada foi censurar a piada. Será? Eu acho que sim. Nossa, gente. Que bela diversão. Eu aprendi muita coisa nesse canal. Eu aprendi que uma pessoa... Ou nem... Nem orou aqui. Eu acho que deviam pegar um... Se inscreva no canal, e balanga o sino pra você ficar sempre atento aos vídeos que vão lançar. Vocês já assistiram... Sete! Alô! O Orochim veio aqui pra falar quando que a gente corta, né? Segunda posição, a gente colocou aqui, a vez que o Orochim teve treta com a galera que faz esses vídeos assim, beijando a mulher na rua, beijando desconhecida. Como beijar desconhecida? Sabe esses vídeos assim? E aí ele fez um compilado com vários e vários vídeos de vários canais, tipo, beijando mina na rua. E aí ele foi falando, pô, acho que essa mina é a menor de idade. Isso aqui é a saída de uma escola. Não sei. Aliás, tipo, uns bagulhos meio assim. Ele foi exaltando. E aí, cada um dos outros canais que apareceu lá reagiu de uma forma. Teve gente que falou, pô, até aceitei a zoeira, mas tu zoou as meninas e eu acho que não precisava, que elas, no final das contas, foram só vítimas. Teve um cara que foi mais... Que é o Edson Neguinho. Ele foi um pouco, eu achei assim, um pouco mais racional. Que é uma crítica que bate de verdade no cara, né? AdamTV fez um vídeo de 35 minutos zoando o Orochi. Passando o caminhão da desgraça lá fora. Enquanto isso, o AdamTV fez um vídeo de 35 minutos zoando a aparência do Orochinho, certo? 35 minutos? 35 minutos zoando. Tipo assim, ele foi falando e foi zoando, falando, cara, olha a cara do Orochinho, olha a cara não sei o que e tal. Isso aqui não é uma pessoa muito bonita também, tá ligado? Foi mais tipo um ataque só pra fazer um ataque, então. Foi um ataque da... Será que esse moleque da quinta série, que ele vai falar assim, você vai me zoar? Então tá, eu vou zoar uma parada da sua aparência, porque eu não consigo pensar no argumento. Eu não sei que tem uma coisa tua pra zoar. É, exatamente. Aí quando ele brigou com o Adam, nessa época, aí o Adam fez também, tipo, uns 35 vídeos. Ó, tem um filho da p... Não é filho da p... Porque ele tá trabalhando, né? Tá trabalhando, mas... É filho da p... Eu sei que eu também tô. O meu trabalho não tá atrapalhando dele. Mas, ok. E o Adam fez vários vídeos sobre o Orochinho, falando ali, tipo, Pô, cara, você é feio, mano. Você é feio. Olha o seu cabelo. E o cara não tinha cabelo. É tipo eu, eu não tenho cabelo. Eu não vou zoar alguém que tem cabelo. Vou zoar? É muito gratuito, mano. Tipo, a pessoa perder 35 minutos da vida dela só pra... Não, mas ele foi zoado. Ele tinha que fazer um vídeo respondendo o Orochinho. É igual eu tô falando. Não é esse bagulho de, Ai, desculpa. Eu acho que ele devia ter feito um vídeo do Orochinho. Mas não 35 minutos só sobre a aparência dele. Não, ele tinha que ter feito um vídeo bom. E aí foi onde ele falhou, na minha opinião. Esse aqui é o AdamTV. Esse aqui é outro que faz esses desafios de beijar desconhecidos na rua. Os caras tem, tipo, uma quadrilha pra beijar desconhecidos. Uma quadrilha pra beijar a menor de idade. E vamos ver qual que é a tática do AdamTV pra beijar essas novinhas. Uau, Adam. Beija elas, vai. Eu quero ver você beijando elas. Mas, ó. Antes que alguém fale que eu sou hater do Tio Orochi, mano, eu acho da hora, velho. Eu acompanho desde a época do... do Naruto, o Pacho. Da hora. Inclusive, já encontrei ele na vida real. E ele é fedido, mano. Mas tirando isso, o cara é gente fina, velho. Mano, ele deve ter gravado em vários takes, Tio. Ele mudou até o cabelo dele, velho. Pode perceber. Ele mudou o cabelo. Antes tava assim, separado. Agora tá assim. Bom, ó. Tá igual, William Zera? Vê se tá igual. Vê se tá igual. Só falta eu ser virjão, só e... E feio igual ele. E feio. Mas tirando isso. Eu peguei na bunda dela, irmão. Sabe o que você nunca fez na sua vida? Que é pegar na bunda de uma mina. Eu peguei. Só que você não observou. Porque você não está com observação em dia, irmão. Tenta olhar mais. Edita de novo, irmão. Pega e edita de novo o vídeo. Pausa. E vai olhando em câmera lenta pra você ver eu pegando na bunda dela. Coisa que você nunca fez na sua vida. Porque você nunca saiu de casa. Você tá no computador de quatro horas. E agindo os meus vídeos. Deu pegando mina. Porque eu sou foda. Você não. E na primeira posição, o que deu ideia pra gente fazer esse vídeo aqui, foi a treta dele com os fãs de K-pop. Caralho, mano. Vai destruir o prédio do lado, mano. Ele não tá construindo. Eles estão destruindo. Porque faz dois anos que quase que a gente mora aqui. Todo dia eles estão construindo alguma coisa aqui do lado. E o prédio tá pronto desde que a gente chegou. A treta dele que rolou aí com os fãs de K-pop foi basicamente porque ele fez um vídeo sobre o Instagram falando das pessoas que são superficiais. Tem uma aparência meio fake. O estilo de vida é fake e tal. E aí ele citou em um momento a seguinte frase que foi o que deu mais. O Xing Chong do BTS vomita o almoço dele. E é por isso que ele é gostosinho e sarado para as meninas sentirem tesão nele. Mano, isso aqui pra mim não é nem piada. Isso aqui é verdade, tá ligado? Até agora eu brigar com ele por causa de piada. Mas agora eu brigar por causa que as pessoas... Mano, todo mundo sabe que isso acontece no mundo da morte. Todo lugar que tu achar uma pessoa muito bonita, tu fala assim... Caramba, essa pessoa aqui é... Ela é uma evolução de mim. É um sapiens sapiens. Tem o homo sapiens. Lembra que eu tinha um homo? Aí o homo sapiens. Sapiens sapiens? Será que é sapiens sapiens sapiens? Normalmente é porque essa pessoa, ela faz esse tipo de coisa. Modelos aí do mundo todo. Inclusive, isso daí é um motivo de campanhas frequentes, anuais, de grandes marcas, para as modelos pararem de ter anorexia. A marca vai lá e faz um outdoor com uma modelo anorexica, tá ligado? Falando assim... Não apoia anorexia. Aí a marca nos bastidores vai lá e fala para a modelo... Para de comer. Você está gorda. Não quero que meus vestidos sejam vendidos e sendo usados por pessoas gordas. Então, tipo, isso acontece muito e isso é real. Esse bagulho de bulimia, de anorexia, acontece demais no mundo das pessoas que precisam lidar com a aparência, tá ligado? Aí a galera começou a querer criticar ele e falou assim... Pô, mas ele faz piato com anorexia, com pedofilia, com vários tipos de coisa. Esse cara não é legal. Pô, mano, ele pode não ser legal, mas ele está fazendo piada, né? Não está fazendo algo, tipo, que seja proibido, até onde eu sei. Que eu saiba, a gente pode fazer isso. Inclusive, isso é uma coisa que a galera não sabe. É que a gente tem liberdade de expressão e que essa liberdade de expressão... Beleza, você não pode chegar e falar umas merdas absolutas, tipo, que... É uma gripezinha, essas coisas? Mas, você pode falar o que você bem entender, desde que você não esteja respeitando diretamente alguém, tá ligado? Assim, a ponto dessa pessoa se preocupar em processar você. Por exemplo, a única pessoa que pode processar o Oroxinho por causa dessas piadas é o Xing Xiong do BTS. Que nem sei se tem um Xing Xiong, provavelmente não tem. Deve ter um Shang Ling, que é outro. Então, o Xing Xiong do BTS é o cara que pode processar o Oroxinho. Você que está chorando na internet só está chorando na internet. E sendo chato pra caralho. Impedindo alguém de fazer uma brincadeira, tá ligado? Então, tipo assim, quando você impede um tipo de brincadeira, porque fala, não, isso aqui é demais. Vai ter alguém com um nível de humor um pouco mais limitado que você, que vai falar, não, isso aqui também é demais. E vai ter alguém ainda mais, ainda mais, ainda mais, até que não vai mais poder fazer piada. E no final das contas, a piada é só uma forma de você interpretar algo. Não é, tipo, você realmente não está, tipo, dizendo aquilo. Mas nesse caso aqui, é igual eu falei, não foi uma piada. Ele falou uma verdade, tá ligado? As pessoas não aceitam as verdades, é isso? Inclusive, se você consome marcas de high style, são marcas muito caras e coisas do tipo, você provavelmente está consumindo algo que vem de modelos que usaram isso e modelos que, pra ter aquele corpo que você quer ter, quando você usa a mesma roupa dela, tiveram que fazer bulimia, tiveram que fazer alguma coisa do tipo. E se não faz a bulimia, e se não é anorexica, provavelmente tem um controle tão rigoroso que faz ela passar mal em algum momento. Muita gente sofre com isso, e isso é uma parada que existe há bastante tempo e que eu acho até meio contraditório. Eram mais garotas que estavam xingando o Oroxinho do que garotos, certo? E quem mais sofre com isso são as garotas. Na verdade, tipo, ele pegou um assunto, ele falou sobre... Ele falou de uma forma esdrúxula, certo? Ele falou de uma forma meio humorada, porque ele chama o cara de xing-xong, porque ele fala uns termos que não são uns termos técnicos, mas ele vai falar de uma forma humorada, só que ele falou uma verdade, gente. É, porque, tipo, essa não foi a única frase que ele falou. Eu achei interessante ele falar, porque realmente a gente vive isso, sabe? Essa imagem ideal. Tipo, muita mulher e muito homem também sofre com isso de olhar e falar mano, eu queria ter esse corpo e eu não consigo. Porra, os caras não estão fazendo aquele negócio no queixo ridículo? Sim. Que fica assim, ó. Que fica cada vez mais perfeito, e daí a pessoa que tá em casa e não tem condição entra realmente, tipo, numa ideia muito fudida. E realmente pode ficar com uma depressão, tipo, lá embaixo por causa disso, sabe? E então acho que, tipo, pegaram só uma parte do que ele falou, e... Distorceram pra falar de um bagulho nada a ver, tá ligado? Claro de tudo. Tanto é que tem muita gente aí que já falou mal de K-pop, porque é menos influente, e falou muito pior, mas eles pegaram o Olachim porque eu sabia que ia dar um destaque, certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Meta de hoje é de quê? 10 mil likes. E vira aí um membro do nosso clube do canal aí, cara. A gente tem caveirinhas coloridas. O que mais que a gente tem? A caveirinha. Live exclusiva com baixa qualidade de vídeo. E é isso aí. Sejam um membro nosso. Valeu. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto